As novidades do mercado no quadro Fica a Dica Shopping Casa e Design. Oi, eu sou o arquiteto Marco Antônio Medeiros e no Fica a Dica de hoje estou na loja Santa Maria Casa. Eu escolhi essa loja para falar sobre mistura de estilos, estilo descolado, high-low, que é o que a gente busca hoje no mercado. Dentro desse contexto mais despretensioso, eu montei esse estar com uma mistura bem bacana de elementos naturais, nobres, mistura de tecidos, cores neutras. Despretensão é a palavra que resume esse ambiente. É um estar que mistura estilos, marcas, tudo no mesmo espaço. A gente vê funções tipo puff, baú, garden seats, utilizando de formas diferentes, como mesa lateral, mesa de apoio ou até uma mesa de centro com um elemento mais rústico como a madeira. A versatilidade está bem marcante aqui nesse espaço, inclusive até pelo tapete que a gente vê de uma linha mais natural, realmente, que foge um pouco dessa linha do sisal ou da lã. A gente buscou aqui uma linha mais praia. O sofá com capa é uma peça imprescindível para um ambiente como esse, que além de ser muito prático na limpeza, ele dá um ar mais de aconchego para o espaço. A luminária Teodolito é outra peça super bacana, sempre em alta já há algum tempo, e que realmente traz esse link com o design, mas com o lado bem brasileiro. Nessa sala de jantar, a proposta é justamente misturar vários estilos e formatos. Com isso, a gente trabalha com uma mesa de madeira de demolição, poltronas em estilo mais clássico, contrapondo com um banco estilo na moradeira, num tecido bem moderno e colorido como o verão merece, e do outro lado, cadeiras mais formais num tecido neutro como o linho. Na proposta deste living, eu usei um pouquinho mais, misturando dois sofás de estilos diferentes com o mesmo acabamento de tecido, mesclando com duas poltronas de maiores proporções, num tom mais contrastante, nesse tom mais escuro. O design nacional está presente nesse living na mesa lateral e as duas poltronas em couro. Essas peças são assinadas pelo designer Paulo Alves. Essas foram as minhas sugestões para o quadro Fica a Dica. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só acessar marcoantoniomedeiros.com.br. Até mais!